E olha, agora a gente fala sobre o mercado de cerveja artesanal. A procura por esse tipo de produto aumentou bastante nos últimos anos, viu? Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apontam um crescimento de 30% no segmento. Em Taubaté, a demanda também aumentou. Tem muita gente que não resiste dar água na boca só de olhar. E não poderia ser diferente no país em que a cerveja é a paixão nacional. E na pandemia, a bebida esteve mais presente no copo dos brasileiros. A prova disso está aqui. O dono desta cervejaria de Taubaté abriu as portas no final do ano passado e dobrou as vendas neste período. Assim que abrimos a cervejaria, vimos que a demanda de cerveja estava um pouco baixa. Mas em questão de poucos meses, as vendas começaram a crescer e crescer e chegou a dobrar rapidamente. O público, o consumidor final, sem alternativas de restaurantes, bares, eventos, festas ou casa noturna, começou a consumir na sua própria casa e em pequenos eventos da família. O processo aqui é todo artesanal. Desde a moagem da cevada até a fabricação da bebida que passa pela mistura da água com malte, adição do lúpulo e, por fim, a fermentação. Vão de cervejas que trazem muita amargor, que às vezes a pessoa tem que estar acostumada com o paladar. As cervejas mais fáceis de beber, mas que trazem notas de caramelo. E as pessoas estão buscando essas cervejas diferentes e estão fugindo das cervejas comerciais. A gente observa que o mercado de cerveja artesanal está crescendo bastante também. E o crescimento não foi só aqui. O número de cervejarias no país aumentou 30% nos últimos dois anos. Em 2020, o Brasil chegou a um total de 1.383 cervejarias em atividade, contra 889 em 2018. E são tantos tipos de cerveja que os estabelecimentos comerciais também decidiram apostar na cerveja artesanal. Este restaurante, por exemplo, que também abriu na pandemia, decidiu trabalhar com o produto desde a sua abertura como diferencial da casa. Bom para o Alan, que é cervejeiro e que iniciou o processo de fabricação da marca própria há alguns meses. Já fez muitas parcerias na região e aumentou as vendas com a retomada da atividade econômica. A cerveja artesanal em si vem tomando uma demanda muito grande, principalmente aqui no sudoeste, aqui no estado de São Paulo. E devido a isso, esse crescimento, nós queríamos, eu e o meu sócio, aproveitar essa alta demanda, mesmo que durante a pandemia, embarcar nesse setor que está prosperando e crescendo. E ele faz mais planos. Com tantos pedidos e parcerias, o projeto agora é expandir os negócios e ganhar mais espaço no mercado. Estamos montando a nossa fábrica, que logo para ano que vem, muito provavelmente, devemos inaugurar a nossa fábrica para que a gente traga a nossa produção para cá e cresça aqui juntamente com a cidade, com a região e com esse mercado maravilhoso. É isso aí. É isso aí.